Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Os paulistas entraram em campo em jogos adiados do Brasileirão. No clássico entre Santos e Corinthians, válido pela trigésima terceira rodada, o Peixe levou a melhor e venceu pelo placar de 1x0 na Vila Belmiro. O gol foi marcado pelo jovem atacante Marcos Leonardo no segundo tempo. Já pela trigésima quinta rodada, o Palmeiras encarou o Coritiba no Couto Pereira e foi derrotado por 1x0, com gol marcado por Jonathan. Com os resultados, o Santos aparece na oitava colocação com 53 pontos e segue brigando por uma vaga na Libertadores, enquanto o Corinthians fica com 49 e se complicou na busca por uma classificação no torneio continental. O Palmeiras se mantém na sexta colocação com 56 pontos, enquanto o Curitiba, já rebaixado, se mantém na penúltima posição da classificação, agora com 31 pontos. E a Ferroviária confirmou a contratação de mais três reforços para o Paulistão, o goleiro Carlão, ex-Guarani, o zagueiro Xandão, ex-RB e o atacante Felipe Marques, emprestado pelo Cuiabá. A equipe viajou na manhã desta quarta-feira para a cidade de Atibaia, onde ficarão hospedados no Purbon Atibaia Resort, até a próxima semana, seguindo preparação para o início do Paulistão. A tendência é que seja realizado um jogo treino durante esta pré-temporada, fora de Araraquara, mas o adversário ainda não foi escolhido. A Ferroviária está no Grupo B do Paulistão, ao lado de São Paulo, Ponte Preta e São Bento. A estreia está marcada para o próximo dia 28, um domingo, às 20h30, contra a Inter de Limeira na Fonte Luminosa, com portões fechados ao público, por conta da pandemia do coronavírus. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho